Olha, mudando de assunto, hoje é o Dia Mundial de Sensibilização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Por conta da data, a Secretaria de Assistência Social de Campina, através da Coordenadoria da Pessoa Idosa, está realizando uma série de atividades ao longo desta semana. Nas imagens que a gente vai mostrar agora, você vê, a gente mostra aí um pit stop, né, realizado no centro da cidade na manhã de hoje. E são ações que estão acontecendo durante todo o dia, né, aqui em Campina Grande. Para falar mais dessas ações, para a gente entender a proposta dessa campanha, está comigo aqui no estúdio Rosemary Torres, que é gerente da Pessoa Idosa, e a gente vai falar com ela a partir de agora. Muito bem-vinda, Rosemary. Muito obrigada, Chieta. Prazer estar com vocês aqui. A gente viu já, né, ali, imagens de uma ação, essa ação continua. Como é que está essa programação, alusiva a esse dia em Campina? Essa programação, na verdade, ela vem, está começando desde abril, próximo passado, no sentido de alertar as pessoas idosas, porque é o nosso público-alvo de trabalho, com relação às demandas de violência contra a pessoa idosa. Esse ano a gente está trabalhando a tipologia violência, combate à violência patrimonial às pessoas idosas, e a gente está trazendo como lema, respeite as conquistas da pessoa idosa, elas são o seu maior patrimônio. E aí, patrimônio, a gente faz uma analogia com a vida, não apenas com os valores financeiros. E, permanentemente, como é a ação da coordenadoria em relação à pessoa idosa? Bom, as gerências dentro do organograma da assistência social, elas estão inseridas na proteção social básica, onde se trabalha a prevenção das situações de violação de direito e o fortalecimento dos vínculos comunitários e também familiares. Então, em sendo assim, nós trabalhamos, digamos, mais efetivamente na prevenção das situações de violação de direito. Temos o Centro Municipal de Convivência do Idoso, como o maior serviço ofertado à população de Campina Grande, e, fora isso, os grupos de convivência existentes nos territórios dos centros de referência de assistência social, que são os CRAs, e ou potencializados pelas equipes. Relativo às denúncias, às violações de direitos, nós temos outro serviço, que são os CREAs. Aqui em Campina existem três CREAs, que atendem a diversos territórios dentro da cidade, assumindo toda uma responsabilidade com relação à cidade inteira, os três, e as situações em que envolve violação de direitos são encaminhadas para as equipes técnicas dos CREAs fazerem as abordagens e as intervenções necessárias diante das violações que nos chegam. Pelo acompanhamento que vocês fazem, dá para perceber se a pandemia agravou, de alguma forma, a situação? Esse ano a gente está trabalhando novamente essa tipologia que é a violência patrimonial, porque nós temos percebido que essa violência, ela vem não querendo graduar as violências, mas ela está em terceiro plano, mas aí a gente pode observar nas leituras, nos monitoramentos dos relatórios, que elas terminam causando as demais que estão em primeiro, como a negligência e a violência psicológica. Então, diante dessa realidade, o nosso trabalho, ele vem no sentido pedagógico. A campanha, bom, campanha se faz porque não se tem proteção, porque se nós tivéssemos proteção, a gente não precisaria estar usando desse momento de campanha. Mas a gente vem também no sentido de, não comemorativo, mas no sentido de chamar a atenção à sociedade, de fazer com que a sociedade reflita sobre essas violações de direitos e que a gente possa também contribuir no sentido de combater. E, na verdade, quem mais devia cuidar, às vezes, é quem descuida, ou seja, quem maltrata, né? Isso mesmo. E ela traz um cunho muito doloroso para essas pessoas, porque, assim, quando, muitas vezes, não é a violência física que aflora, mas é a violência psicológica. E ela inibe tanto, causando graus de depressões, que chegam, por vezes, até a morte. Porque a pessoa idosa, ela não fala. A gente, as equipes, quando fazem as visitas, elas percebem, no olhar da pessoa idosa, elas percebem, no ambiente onde ela está inserida, as violações. Mas, muitas vezes, elas não falam, porque o possível agressor está junto dela. Muito bem. Rosemary Torres, gerente da pessoa idosa aqui, no município de Campina Grande, um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigada a todos da Rede ITA. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Conversamos, portanto, com Rosemary Torres, gerente da pessoa idosa aqui de Campina Grande, nesse dia, essa data tão forte e tão especial para refletirmos.